Fala pessoal, mais um vídeo no canal aqui, Cigano Igor falando. O nosso tema de hoje é a mensagem da Pombogira para a sua vida. Você vai pensar na sua situação e vamos ver juntinhos aqui qual é a mensagem que a Pombogira manda para você. Lembrando que é uma tiragem coletiva, são várias energias, adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Revelação da Pombogira para a sua vida. Mentaliza agora, tá? Nesse momento é muito importante que você esteja num lugar tranquilo e que você consiga sim mentalizar tudo aquilo que você deseja. São quatro opções, são quatro cores de cristais diferentes, pode fazer a sua escolha. Opção número 1, o cristal da cor rosa. Opção número 2, o cristal verde. Opção número 3, o cristal vermelho. Opção número 4, o cristal dourado, tá? Que a Pombogira possa trazer para você a revelação que você tanto quer, tanto deseja ouvir. Vamos dar início para você que escolheu a opção número 1, o cristal da cor rosa. Vamos ver o que a Pombogira traz para você como recado. Mentaliza aí, vamos ver qual é a revelação da Pombogira para a sua vida. Cigano Igor, vamos dar continuidade à nossa tiragem. O baralho Cigano vai revelar aqui o que a Pombogira quer trazer para a sua vida, o que ela traz como revelação. Mentaliza. Salve todas as Pombogiras. Bom, vamos lá, pessoal. Qual é a revelação da Pombogira para você que escolheu aqui a opção do cristal rosa? O que a Pombogira manda te dizer aqui através do baralho Cigano? A Pombogira fala aqui simplesmente o seguinte. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão querendo ter estabilidade. São pessoas que estão querendo ter algum tipo de segurança, tá? E a Pombogira fala que vem, sim. Vêm bons momentos para você. Você está prestes a viver bons momentos na área financeira. Primeiro eu vou falar da área financeira, tá? Vêm bons momentos na sua área financeira aí. Vêm realizações nos seus caminhos. A Pombogira fala para você que a estabilidade que você tanto quer, você vai ter nos próximos dias. Eu vejo você conquistando aí um objetivo que você deseja muito, que para você vai ser uma vitória muito grande. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão querendo comprar algum tipo de bem material, tá? Aí você adapte a sua situação. Pode ser carro, moto, comprar ou vender. Você adapte a sua situação. Por quê? Está dizendo aqui que alguma coisa que vai te trazer felicidade, tá? Ou seja, alguma coisa que você vai vender, alguma coisa que você vai comprar, tá? Que vai te trazer uma certa estabilidade, uma vitória, ou uma sensação de conquista. A Pombogira manda te dizer isso. Então, nos próximos dias, você vai estar vibrando uma felicidade muito grande com uma conquista que você vai ter. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão aí na batalha, estão aí na guerra, estão aí tentando há bastante tempo ter essa estabilidade, ou comprar ou vender alguma coisa. E agora a vitória chega. Eu vejo que você, tá? Você que escolheu esse montinho da cor rosa, você vinha passando por certas dificuldades, só que agora você está no caminho certo. A Pombogira manda te dizer que o sucesso está bem próximo de você conseguir ter o triunfo que você tanto deseja. vem um período onde você vai ter mais notícias favoráveis, tá? E a sua área profissional, se você está desempregado ou desempregada, está vindo boas notícias aí. Por quê? É chegado o momento que você está vibrando uma energia de vitória, uma energia de sucesso, uma energia de ação. E vejo você tendo algum tipo de realização pessoal nos próximos dias, tá? A Pombogira cortando as quesilas, cortando as dificuldades, tirando aí os problemas que você possa estar passando no seu dia a dia e trazendo a chave na sua mão. O que que essa chave significa? Abertura de caminhos financeiros, abertura de caminhos amorosos, objetivos alcançados, estabilidade, conquista, ou seja, concretização, tá? A Pombogira manda te dizer que você está preste, sim, a conseguir seu objetivo maior, tá? Seja ele qual for. A Pombogira traz pra você como revelação que as dificuldades estão ficando pra trás, tá? Você parece que fez aí uma higiene mental, você melhorou a sua mente, melhorou a sua cabeça e com isso você está conseguindo ter concretizações na sua vida porque você está aceitando agora as coisas da forma que são. À medida que você aceita a sua espiritualidade, aceita a sua força, abre o campo de visão, você consegue adjuntar seus objetivos. E pra fechar, a Pombogira vem aqui dizendo que sim, ela está trazendo pra você todas essas realizações que foi falado. No campo amoroso, aqui fala de novo amor chegando. Se for uma pessoa antiga que você deseja, é uma nova oportunidade com essa pessoa, mas pra maioria das pessoas que escolheram aqui o cristal rosa, seus caminhos estão abertos para um novo amor. você tendo estabilidade, felicidade com uma pessoa que você nunca teve um compromisso sério. Você tendo sim esse período de matrimônio, de felicidade com alguém novo. Essa pessoa que está chegando nos seus caminhos é alguém que acabou de se separar ou vai se separar, tá? Mas sim, já está projetada ou projetado para a sua vida. É uma pessoa que vem pra fazer toda a diferença nos seus caminhos e nos próximos dias você vai ter sim essa confirmação. Tem gente que já até conversa com essa pessoa. Esse ser humano vai demonstrar muito desejo quando te ver e o envolvimento vai ser assim rápido demais. Você vai se surpreender com a velocidade que esse relacionamento vai tomar, tá? Parece que você não está querendo se envolver com ninguém assim tão rápido, mas essa pessoa chega e invade os espaços e toma conta da situação e esse envolvimento é simplesmente impossível de não acontecer rápido, entendeu? Pombogira fala que vai te dar esse presente também nos próximos dias. Essa foi a revelação da opção número 1, o cristal da cor rosa. se você achou que não combinou com você, assista a qualquer outra opção, não tem problema nenhum. Mas, lembrando, é uma tiragem para várias energias, então você tem que adaptar a sua situação, tá? Ou fazer uma consulta com a sua energia, uma consulta completa, ou participar da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cigano Igor. Pessoal, cristal verde, tá? Revelação da Pombogira pra você que escolheu aqui o cristal verde. Mentaliza a sua vida, traz a sua energia pra cá e vamos ver o que que o cristal verde traz pra você como revelação na força da Pombogira. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar e compartilhe esse vídeo. Vamos ver você que escolheu o cristal verde qual é a revelação da Pombogira pra você. Mentaliza aí, por favor. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o fundo musical. Pronto, agora ficou melhor. Pra você que escolheu o cristal verde, vamos ver aqui o que que a Pombogira traz pra você como mensagem, como revelação pro seu dia de hoje. o baralho cigano responde pra você através da Pombogira. Eita, que coisa linda. Então, pessoal, pra você que escolheu o cristal verde, a Pombogira manda te dizer o seguinte, presta atenção. Chegando pra você o que você tanto queria e o que você tanto desejava. pessoas que escolheram esse montinho estão querendo que alguém volte. Volte pros seus caminhos, volte pra sua vida e acabe com esse afastamento. A Pombogira manda falar o seguinte, simplesmente isso será feito. Alguém do seu passado voltando pra sua vida, voltando de uma forma melhor, tá? Te proporcionando momentos amorosos, felicidades e acabando com o afastamento que já dura bastante tempo. muitos de vocês estavam lutando pra ter esse ser humano de volta, parecia impossível, né, a situação de vocês, mas sim, essa pessoa vai regressar pros seus caminhos novamente. A Pombogira manda te dizer isso, tá? E esse corte, esse afastamento, essa dificuldade aí vai acabar. Vem encontros pra você com a pessoa do seu passado, a pessoa que marcou a sua vida, a pessoa que você deseja, a pessoa que você vem sonhando e que o seu coração ainda bate por essa pessoa. Vêm encontros pra vocês aí, vêm momentos de conversa e através desses encontros vem alegria, felicidade, satisfação, vêm celebrações entre vocês. Nos próximos dias aí, essa pessoa regressa pra sua vida, volta com uma amizade, volta querendo demonstrar pra você que realmente está mudada ou mudada, está diferente, volta demonstrando amor, volta com mais vontade, com mais intensidade e volta demonstrando realmente o que sente por você. Aqui, gente, são pessoas que vivem uma história que não conseguiu permitir que essa história terminasse. Por mais que a pessoa estivesse afastada ou afastada, você ainda estava muito ligado a ele ou está muito ligado a ele ou a ela e isso prendia você a essa pessoa. E por isso a Pambogira está intervindo nessa situação e está reaproximando vocês novamente. Então, muitos de vocês vão ter notícia dessa pessoa do passado. Uma pessoa que apanhou da vida também, passou dificuldades, passou por problemas e agora sabe realmente o que é gostar, o que é ter desejo, o que é sentir falta de alguém. Por isso que essa pessoa volta. Não voltou antes porque estava apanhando da vida para poder aprender também que não se magoa, não se maltrata o coração de ninguém. Entendeu, pessoal? Vai chegar aí uma boa notícia para você referente a essa pessoa onde essa pessoa vai demonstrar para você ter muita vontade de estar com você nos próximos dias. Então, se eu fosse você, eu já agradeceria a Pombogira desde já por essa graça. E para você que está querendo um novo amor, chegando para você nos seus caminhos, Pombogira sabe que está demorando bastante tempo para você ter esse grande amor. Toda vez que você inicia um relacionamento, seu relacionamento acaba do nada, a pessoa se afasta, porque são pessoas que não são para permanecer na sua vida. Você que está vendo esse vídeo, você é pessoa para ter um ou dois amores de verdade na tua vida. Você não vai ter mais de dois amores, mais de um amor. Tem gente que ama todo mundo, mas você é o caso, não. Você só vai ter um ou duas pessoas de verdade que você vai falar que ama ou já amou. Entendeu? Por isso a Pombogira está preparando uma pessoa especial para você. Está chegando para você uma pessoa que vai demonstrar para você que valeu a pena você ter esperado esse tempo todo. Está chegando uma pessoa que vai te mostrar realmente o que é amar, o que é ter uma pessoa ao lado para envelhecer juntos, tá bom? Aqui a Pombogira fala, se você tem fé, você vai ter presente, você vai ter o que a Pombogira tem para te dar de melhor. Se você acredita na Pombogira, acredita no que está sendo falado, coloque rosas no comentário que a Pombogira traga para você tudo o que é seu por direito. Pessoal, eu falo e acontece. Muita gente já teve aí as suas graças alcançadas pelo canal, tá bom? Cristal Verde Revelação da Pombogira número 2. Mas são muitas pessoas. Se não combinar o que a sua história, assista a qualquer uma das outras duas opções. Cristal Verde Lembrando, deixe o seu nome na corrente de oração para a Pombogira. Faça os seus pedidos para a Pombogira trazer para você tudo o que é seu por direito, tá bom? Participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 21 98 655 67 76, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Salve as Pombogiras. Opção número 3. O Cristal Vermelho Revelação da Pombogira para a sua vida. Vamos ver o que a Pombogira traz para você como revelação hoje. o Baralho Cigano responde para você a revelação da Pombogira para a sua vida. Cristal da cor vermelha. Na verdade é a minha opção, a vermelha. Salve a Pombogira. Vamos ver o que a Pombogira traz para você hoje aqui. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Você ajuda o crescimento do canal e quem ganha também são vocês, né pessoal? O que a Pombogira traz para você como revelação? Gente, as três opções saíram a chave e o sol. Incrível isso, né? Salve as Pombogiras. Está chegando a sua hora de ser feliz. Para você que escolheu aqui o cristal da cor vermelha, o que a Pombogira manda te dizer? Pessoas que escolheram esse montinho aqui são pessoas que vão iniciar aí, tá? Um relacionamento, vão iniciar um relacionamento nos próximos dias, um relacionamento que vai trazer uma nova oportunidade de você tentar acertar dessa vez. Dessa vez você vai tentar acertar a sua vida amorosa. Vem um relacionamento sério, tá? A Pombogira fala para você procurar ver os pontos positivos das pessoas, não apenas o ponto negativo. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que são muito seletivas, né? Não adianta você querer tentar encontrar alguém perfeito que perfeição não existe, tá? Vem uma pessoa aí boa para você tentar ter esse relacionamento que você tanto quer. A Pombogira fala para você criar possibilidades, sim, se permitir aprender a abrir mão de algumas coisas para que vocês possam, sim, se acertar. Nem sempre seus relacionamentos não deram certo por culpa da pessoa. Muitas vezes também foi por culpa sua. A Pombogira manda te dizer, tá? Então, dessa vez, ela pede para você fazer as coisas diferentes. Ponha os seus planos em práticas, aprenda também a facilitar para que você possa, sim, concretizar esse desejo que você tem de ter essa estabilidade. Você fazendo isso, você vai viver um relacionamento demorou, mas você vai viver esse relacionamento aonde você vai ter o seu reconhecimento e vai ter o amor realizado, vai ter essa pessoa ao seu lado, tá? E você vai conseguir concretizar o desejo que você tanto quer de ter uma família. Muitos aí querem até ter uma família, um filho, uma filha. Você terá isso se você aprender também que a culpa não é só dos outros. Você também tem culpa por muitos relacionamentos não terem dado certo, tá? Aqui a pombodira fala, você acertando isso, você vai receber as boas notícias com rapidez. Se você quer engravidar, você vai engravidar. Se você quer adotar, você vai adotar. Bom, aqui fala que concretizações você vai ter. Se você tá brigando pela guarda de alguma criança, você vai ter essa guarda dessa criança. O importante é você não deixar o seu lado negativo tirar mais nada de você. Você perdeu muita coisa na sua vida pelo seu lado negativo. O que é o lado negativo? Todo mundo tem um lado negativo, tá? Só que tem gente que infelizmente deixa o lado negativo ficar mais forte do que o positivo. negativo e com isso você não consegue igualar as energias e você acaba perdendo as coisas que você deveria conseguir de uma forma mais simples, entendeu? Infelizmente ocorre isso com muitas pessoas. Então, o que a pombogira fala aqui? Chegou sim o seu momento, você vai ter o reconhecimento, vai ter a oportunidade que você tanto queria. A pombogira só pede para você agora segurar essa oportunidade, entendeu? Valoriza o que você vai ganhar para que você possa obter felicidade ao longo tempo, não seja aquela felicidade momentânea, tá bom? Com isso, os desgastes vão ficar para trás, nem tudo que acontece na tua vida é magia, olho grande, não. Muitas vezes é você mesmo que coloca empecilhos na sua vida. A espiritualidade está do seu lado, seus caminhos estão abertos, eu vejo sorte, eu vejo concretizações chegando, e você com um período muito mais atrativo ou atrativa, você atraindo realmente olhares, seu poder de sedução vai estar muito forte, tá? Nesse mês que vai se iniciar aí, então aproveite, agradeça a pombogira, e se você aceita o que foi falado para você, coloque nos comentários, eu aceito o conselho da pombogira, e veja se vai dar certo ou não, se você aprendeu a ouvir, cristal vermelho, coloque o seu nome na corrente da oração, as suas iniciais para pombogira, tá? Eu realmente desejo que a pombogira te abençoe e traga para você tudo que foi falado aqui, se não combinou com a par da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, nosso whatsapp está aí, é o 21 98 655 6776, as nossas respostas são via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp, de segunda a sábado, de 9 às 18 horas, e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Então não perca tempo, esse mês todos os trabalhos em promoções, hein? Cristal Dourado, revelação da Pombogira para a sua vida, o que que a Pombogira revela para você hoje? Cigando Igor aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, salve Pombogira, dona dos meus caminhos, vamos ver aqui o que que a Pombogira traz para você aqui do cristal dourado, pessoal, revelação da Pombogira para a sua vida, o que que a Pombogira está trazendo para a sua vida, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, para você para você que escolheu aqui a opção número quatro, o que que a Pombogira manda te dizer aqui? Bom, o seu mentor espiritual aqui, preste atenção, o seu mentor espiritual entrando numa harmonia com você, seu mentor está do seu lado, seu mentor está feliz com você, tá? E com isso, seu mentor vai te trazer novas oportunidades, seu mentor espiritual está trazendo para você momentos favoráveis, você que está vendo esse vídeo, com certeza você está sentindo bem com você mesmo, você está sentindo aquela energia boa, sabe por quê? Seu mentor manda te dizer que você está preste a conquistar um objetivo que você deseja bastante, está preste a colher o fruto das coisas que você vem fazendo, e você já pode sentir essa energia de concretização, seu mentor trazendo para você sorte, trazendo para você boas notícias, novidades chegando nos próximos dias, superação de obstáculos, muitos de vocês estavam com algum tipo de problema de saúde, aqui já vem melhoras, já vem superação, problemas financeiros estão sendo superados também, você teve paciência, usou a sabedoria, você agora vai começar a colher os frutos, o seu mentor está do seu lado, e fala para você que você vai ter bons resultados, se alguém te magoou, a pombogira manda te dizer que você vai ver essa pessoa te pedindo desculpa nos próximos dias, não demora mais, essa pessoa te procura arrependido pedindo desculpa alguém que te humilhou, pombogira fala uma coisa oculta que você não está esperando vai surgir aonde vai trazer para você algum tipo de estabilidade financeira, é um dinheiro que você não espera receber, é uma herança, é um prêmio, alguma coisa você vai ganhar nos próximos dias que vai te trazer uma estabilidade financeira boa, tá? Pombogira falando aqui que vai realizar um desejo que você vem pedindo na área financeira aqui mais ou menos em 21 dias, a pombogira vem te dizendo isso, tá? Os seus próximos dias vão ser dias melhores, totalmente em paz com a espiritualidade e por isso seus caminhos estão abertos, sorte nos seus caminhos, tá? Aqui pra quem quiser apostar pode apostar que vem bons resultados pra você, pode se apostar em jogos, tá pessoal? Quem for de apostar pode apostar e a pombogira fala que nos próximos dias você vai ter realmente algum tipo de alegria com alguma coisa que está oculta ou é alguma coisa que você deseja muito alguma coisa que você nem sabe que existe que vai aparecer aí e você vai tomar um susto porque vai trazer uma notícia tão boa que vai mexer demais aí com seu coraçãozinho então gente o que que a pombogira manda te dizer você está centrada centrado seu mentor está tomando conta de você todas as vezes que você sentiu uma energia desagradável você sentir tristeza sentir medo senta em algum lugar converse com seu mentor espiritual que ele vai sempre te ouvir tá bom compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo esteja no ar você seja notificado tá bom ou notificada deixe o seu like um beijo no coração de todos eu sou o cigano Igor trazendo pra você a leitura do dia de hoje